Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Seu Aquário e no vídeo de hoje vamos falar sobre algumas curiosidades relacionadas ao pH que muita gente não sabe. Então eu vejo que muita gente pergunta como diminuir o seu pH, deixar ele mais ácido, como deixar o seu pH alcalino, qual que é o melhor pH e algumas outras coisas que as pessoas talvez não saibam. Às vezes fica quebrando a cabeça falando, mas esse peixe pode em pH tal? Pode em pH ácido? Pode em pH alcalino? Então vamos falar de algumas curiosidades relacionadas ao pH que você talvez não saiba. Mas muito importante, antes de mais nada, deixa o seu like, se inscreva no canal e puxa a vinheta! Novo substrato M-Breda SkyScent. Inovação e tecnologia de alta performance em produtos para você. Bom pessoal, a principal curiosidade que eu vejo que muita gente tem e uma até mentira que muita gente espalha é sobre questão de faixa de pH determinar o peixe que você vai ter. Então vou dar um exemplo. O Oscar, na natureza, ele vive num pH mais ácido. Aí você vai e compra um peixe Oscar para o seu aquário e fala mas e agora? O meu pH está 7.2, 7.4, como que eu vou ter um Oscar? Mas o que muita gente não sabe é que o Oscar que você comprou para ter no seu aquário não é o Oscar da natureza, é um Oscar que foi reproduzido em cativeiro. Provavelmente, nesse cativeiro, o pH é um pouco mais neutro para o alcalino não é igual ao pH da natureza. Também, a forma dele ser criado, a alimentação e parâmetros d'água é diferente. Talvez no rio onde ele foi criado tinha mais amônia, tinha mais nitrito o pH podia ser um pouco mais ácido mas no cativeiro é tudo mais diferente os criadores que reproduzem ele é totalmente diferente. Então você consegue sim manter um peixe desse numa faixa de pH neutra ou alcalino sem problema tanto é que eu já vi baterias com Oscars adultos de pH 7.8 e o peixe sem grandes problemas se desenvolvendo, comendo e crescendo por quê? Não tem como a gente comparar o peixe da natureza com o peixe que é reproduzido em cativeiro o peixe que vem de uma linhagem genética porque ele já perdeu algumas características e até resistência a algumas toxinas diferente do que está na natureza. A título de curiosidade, você pode ver isso num vídeo nosso que eu vou deixar aqui na descrição onde a gente capturou alguns lebistes selvagens e testamos o pH da água que eles estavam em amônia e vocês vão se surpreender com o resultado do pH em amônia do rio onde eles estavam. Vou deixar aqui na descrição e depois vocês podem ver. Então o que isso mostra? que 90% dos peixes que a gente compra para ter aquário que são reproduzidos de forma artificial, por assim dizer, em cativeiro ou sob cuidados humanos, não é cativeiro não, sob cuidados humanos conseguem sim se adaptar desde um pH levemente ácido de 6.6 a 6.8 até um pH ligeiramente alcalino de 7.2 a 7.4 sem morrer. Mas como que a gente faz isso? De forma gradativa. Então você não vai pegar o peixe que veio da bateria da loja, por exemplo, 6.8 e jogar no 7.4. Você vai fazer uma aclimatação do peixe mais devagar em vez de você tirar o peixe e jogar direto no saquinho, vai pôr na água do aquário dentro do saquinho até ele se acostumar devagarzinho e põe no aquário. Então esse negócio de que, ah, se o pH de tal peixe é ácido, não dá para ter ele no pH alcalino, que você vai matar o peixe, que não sei o que, que você é um monstro, não dá para levar isso como uma regra, que se aplica a todos os peixes. Grande maioria dos peixes consegue viver num pH desde ligeiramente ácido até ligeiramente alcalino. Inclusive, eu já vi até algumas pessoas reproduzirem e cuidarem de ciclídeos africanos em pH um pouco menos alcalino do que alguns indicam, mostrando assim que dá para você acostumar o seu peixe numa faixa de pH um pouco mais alcalina ou um pouco mais ácida, sem grandes dor de cabeça. E se você tem uma experiência dessa, onde você cria realmente alguns peixes fora da faixa de pH que recomendam aí, comenta aqui embaixo e compartilha com a gente. Eu já fiz isso com o Oscar, com alguns tipos de cascudo, já fiz isso até com ciclídeo africano. Então, vamos com calma aí, não vamos ficar complicando muito o aquarismo, que isso só vai desanimar quem quer entrar no hobby. Claro que é importante, dependendo do tipo de peixe, a gente respeitar o pH, mas isso não significa que, ai meu Deus, por exemplo, ai, eu quero ter um apistograma e lá no site, fulano de tal, falou que na natureza, em tal lugar, 6.6 o pH dele é 6.4, meu pH é 7.2 e agora? Ora, não, muitos peixes você consegue aclimatar devagarzinho e deixar ele no pH diferente do que você encontra na natureza. Outra curiosidade que eu quero falar nesse vídeo é como acidificar o pH. Muita, mas muita gente me pergunta isso. Maicon, como eu acidifico o meu pH? Pelo amor de Deus, eu não sei o que fazer. Bom, primeiro ponto pra você que quer acidificar o seu aquário é tirar do seu aquário tudo que possa alcalinizar o seu aquário. Então, por exemplo, você tem um aquário que o substrato dele não é neutro, mas ele solta substâncias que podem alcalinizar o seu pH. O ideal é trocar o substrato, ou dependendo da rocha que você tem no seu aquário, algumas mídias biológicas têm aragonita na sua composição ou materiais que podem elevar o pH, e até mesmo alguns produtos que a gente usa, às vezes alguns tipos de acelerador biológico, alguns tipos de tampanadores. É importante você fazer uma boa análise do que você tem no seu aquário, enfeites, pra você não ter o problema de nadar contra a maré, por assim dizer. Você tá tentando acidificar o seu aquário e ao mesmo tempo no seu aquário você tem produtos que podem alcalinizar a sua água. Então, uma dica que eu dou pra quem quer acidificar o seu pH é rever tudo que tem no aquário e se livrar de tudo aquilo que pode alcalinizar ele. O segundo ponto, que é importante relatar também, que o pH um pouco mais alcalino pode ser o nível de carbonato dissolvido na água. Então, assim, quanto mais carbonato a gente tiver na água, maior o pH vai se manter. Então, pra gente diminuir esses níveis de carbonato e diminuir o pH, é algo que leva um pouco mais de tempo. Então, é um processo mais demorado do que deixar o pH alcalino. Então, muitas vezes as pessoas me falam assim, Michael, faz uma semana e o meu pH baixa, depois sobe, baixa, depois sobe, baixa, depois sobe. Pessoal, acidificar o pH demora mais do que manter ele alcalino. Então, o que eu fiz quando eu acidifiquei o pH do meu aquário? Eu usei um produto, um acidificante, você usa o da sua escolha. O que eu usei em questão foi o da M-Breda, eu gostei bastante, porque ele não só acidificou, mas manteve ácido muito mais rápido do que outros que eu testei. E eu fui dosando ele devagarzinho, fui baixando 0.2 por dia, aí no outro dia subia, eu usava de novo. Não tem uma dose certa, uma tabela mágica, você vai colocando e vai medindo o pH. Vai colocando e vai medindo o pH. Viu que baixou 0.2? Espera, aí no outro dia você vai vendo. Então, assim, em 3 dias eu consegui deixar o meu pH ácido e estável em 6.8, que era o meu objetivo, eu não queria deixar muito ácido. Mas isso demorou 3 dias, isso que o pH estava 7. Então, assim, demora um pouco mais mesmo, porque você tem que consumir os carbonatos diluídos na água, tem que esperar se estabilizar. E uma dica importante também, quando você for fazer TPA nesse aquário, faz a mesma coisa na água de TPA. Prepara ela, usa o acidificante, deixa o pH da água de TPA igual do aquário, não faz muitas TPAs bruscas, nem com tanta frequência, que isso vai ajudar você a manter o seu pH ácido. Então, não tem segredo você acidificar o seu pH, a única coisa que você tem que ter é paciência, não tem como, é importante comprar um produtinho aí da sua escolha, que vá consumir esses carbonatos e vá acidificar ele, fazer com calma, não baixe muito rápido o seu pH, e eu tenho certeza que você vai conseguir fazer isso se seguir essas dicas. Próxima coisa sobre o pH que muita gente não sabe, você sabia que dependendo dos peixes que você tiver no seu aquário, se você estiver tendo um surto de amônia, você pode acidificar a água do seu aquário e ajudar a controlar a amônia do seu aquário? Sim, meus jovens, o pH mais ácido transforma a amônia livre, que é a tóxica, em amônia ionizada. Então, assim, se você estiver tendo um surto de amônia e diminuir o pH do seu aquário por um pouco mais ácido, não estou falando de deixar ácido. Por exemplo, se o pH está 7.6 e você está tendo um surto de amônia, se você diminuir ele para 7, a quantidade de amônia tóxica no aquário vai diminuir bastante e vai te ajudar nesse período aí, que a biologia talvez não está estabilizada, está meio descontrolada, até as bactérias se estabilizarem, assim, diminuindo a quantidade de amônia livre e controlando, por assim dizer, a toxicidade da amônia no seu aquário e até mesmo salvar os seus peixes acidificando o seu aquário, o pH do seu aquário. Você sabia disso? É uma curiosidade muito legal, inclusive eu já fiz isso em algumas situações para evitar surtos de amônia. Mas em contrapartida, se você acidentalmente acidificar o seu aquário, vamos supor, você não usa alguns produtos para tamponar o seu pH, como dolomita e aragonita, e o seu pH cai bruscamente. Isso também pode ser ruim, porque você não só vai transformar a amônia livre em ionizada, mas essa queda súbita de pH também pode matar as bactérias boas do seu aquário, porque esse choque de pH diminui ou inibe a produção dessas bactérias, a reprodução delas e você pode ter uma perda na quantidade de bactérias na biologia do seu aquário. Por isso que é importante você sempre ter alguma coisa ali para manter o seu pH estável e eu até recomendo que você teste o pH uma vez por semana, mesmo que você não faça TPA, ou se você vê que tem alguma coisa estranha ali, faz um teste de pH mais uma vez para evitar essa dor de cabeça. E algumas coisas que podem ajudar você a manter o pH, seja neutro, seja alcalino, é a dolomita e a aragonita, que são produtos que naturalmente vão liberar substâncias que vão subir o pH ou manter ele de acordo com o nível desse produto que você usar. Então, por exemplo, se o pH está 7 e você quer deixar ele 7.2, você põe um pouco mais de aragonita e a dolomita no seu filtro para subir o pH. Se o pH está 7 e você quer manter 7, você põe um pouco menos, então conforme ele for acidificando, ela vai repondo e vai mantendo. Tem um vídeo sobre isso também, vou deixar aqui e vocês podem olhar depois. Também pode usar tamponador, buffer, mas eu acho que no caso para alcalinizar o pH não compensa, que a dolomita e a aragonita é bem barato e é uma solução que dura muito, custa muito barato e compensa muito mais. Depois vocês vão me falar que eu só falo de produto, que eu só quero vender produto. Estou falando da dolomita e a aragonita e não é por patrocínio, porque nenhuma fábrica disso me patrocina, mas porque realmente é uma solução que se mostra mais barata e eficiente. E o vídeo vai ficando por aqui. Tem muitas outras dicas relacionadas com o pH que a gente poderia falar, poderia abordar no vídeo. E se vocês derem bastante like nesse vídeo, vou pôr uma meta de 500 likes, eu trago uma parte 2 desse vídeo, ou eu abordo um pouco mais profundamente algum ponto desse vídeo que vocês ficaram com dúvida. Então vocês pediram esse vídeo, deixa o like aí para eu saber que vocês gostou, se inscreve no canal e até o próximo vídeo, pessoal. Falou! Tchau! 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 Tchau!